Primeiro torneio Rondosport aqui no município de Rolim de Moura, fomentando aqui a cidade. A gente está aqui no Guaporé Futebol Clube, onde está acontecendo o torneio. A gente vai conversar agora com o Willis Anete, que é um dos organizadores aqui do evento, vai falar um pouquinho mais desse torneio, desse primeiro torneio aqui no município. Anete, primeiro torneio reunindo não só aqui o município de Rolim de Moura, mas atletas de outros municípios também. Com certeza, Mário. Nós fizemos, tivemos a ideia, eu e o Anderson Linde, fazer esse torneio aqui na estrutura do Guaporé devido à logística, pegando a região quase todos aqui, Seringueiras, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, as equipes da zona rural. Muito importante, um domingão diferente no nosso município. Como eu falei, a logística aqui é muito boa, três campos, o lugar para o espaço ali do refeitório. Então, muito bacana, o evento está sendo um sucesso, graças a Deus. Quantas equipes estão participando aqui, participaram, na verdade, desse torneio? Nós limitamos, devido ao torneio ser feito em um dia só, fizemos para 24 equipes. Então, já teve as eliminatórias, já estamos na terceira fase e também aquele que se perdesse na primeira fase participaria de um outro torneio somente de pênaltis. Então, oportunizamos pelo menos duas vezes o pessoal participar e graças a Deus está sendo um sucesso. E a premiação foi para primeiro, segundo e terceiro lugar? Como é que é essa premiação? Isso, a premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. R$ 3.500 para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo lugar e R$ 1.000 para o terceiro lugar. É uma satisfação muito grande poder trazer aqui para o município de Rolim de Moura um evento nessa magnitude. A gente sabe que nós estamos passando a pandemia, mas o evento foi realizado dentro das normas, dentro das condições exigidas. E a gente agradece a cada participante, a cada equipe que fez a sua inscrição e a cada parceiro também que valorizou e valoriza esses grandes eventos que acontecem aqui em Rolim de Moura. Então, são inúmeras equipes que participaram, marcaram presença. E nós temos e consagramos esse grande campeão, essa equipe que se comportou e trabalhou para que viesse a conquistar o título do primeiro torneio Rondo Esporte, levando a premiação do primeiro lugar de R$ 3.500. Pelo que a gente vê também, a população está com saudade do evento, porque ficou-se um tempo suspenso, agora volta aos poucos, tomando os cuidados. Mas pelo que a gente está acompanhando, o pessoal realmente estava com saudade de ver um bate-bola. Além do torneio em si, de toda essa programação, a gente sabe que também nós fizemos uma fraternização. As pessoas vieram, se divertiram, muitos amigos que há muito tempo não puderam, não podiam se ver, se reencontraram hoje, nesse último domingo. Então, foi uma tarde muito especial, com a chuva muito bacana também por aqui, que apagou um pouco esse calor que estava. E a gente agradece mais uma vez a cada equipe, a cada pessoa que esteve aqui marcando presença e se divertindo juntamente conosco. Eu quero desejar parabéns para a Rondo Esporte, para o nosso amigo Zanetti, que é um parceiro de longa data do futebol. Inclusive, eu joguei junto com ele, fui campeão estadual junto com ele. E eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu quero desejar parabéns para toda a equipe que compareceu. É um dos primeiros torneios que ele realizou aqui no CT do Guaporé. É uma honra para nós. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Por essa pandemia, perdemos muita gente próximo a gente, mas é seguir a vida, né? E desde já eu quero parabenizar as duas equipes que foram para a final. Ótima equipe. A equipe de Alvorada, que é uma excelente equipe. Foi um jogo muito disputado. E saímos ganhando desde a semifinal. E fomos para a final. E graças a Deus, tivemos a honra de ser campeão. As duas equipes estão de parabéns. Mas o nosso objetivo foi vir aqui para ser campeão. Futebol é assim, vontade e determinação. Senão você não ganha nada. E graças a Deus fomos campeão. Agora é só comemorar. É campeão! É campeão! Campeão! Campeão!